Música O sonho você veio, provou feliz Ninguém me enxergou, se me abraçou Se vem na hora da, no ponto alto, no ponto do amor Já era minha, eu guardo a minha cor Se eu guardo, eu não sou vagabundo, eu não sou delimente Sou um cara carente, não dormi na praça Se eu guardo, eu não sou vagabundo, eu não sou delimente Sou um cara carente, não dormi na praça Se eu guardo, eu não sou vagabundo, eu não sou delimente Eu não sou delimente, eu não sou delimente No sonho você vê Provocante Que meus beijos O meu coração Vim na hora agarrar O ponto alto O seu amor Saindo a fiel O guarda-me aqui Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delico Eu sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando em levar Seu galgo seja meu amigo Me mata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Porque assim é ela O guarda-me aqui Eu não sou vagabundo Eu não sou delico Eu sou um cara carente Eu não sou delico Eu não sou delico Eu não sou delico Eu sou um cara carente Eu não sou delico Seu guarda-me aqui Seu galgo seja meu amigo O guarda-me, prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela O guarda-me, prenda-me aqui